Fala galera do Ui Bahia, estamos aqui nos bastidores do Festival de Verão e encontramos aqui a incrível Mariana Chimenez, curtindo esse festival maravilhoso Você já esteve aqui ano passado, já declarou que ama o festival, qual é a sua relação com ele? Eu acho um festival de uma brasilidade, de uma incrível mistura, tão especial Eu fico emocionada com o pensamento e a junção de artistas tão incríveis Realmente é um dos melhores festivais que eu já fui na vida E aqui a gente já começa a corrida para o Carnaval de Salvador Mas onde é que você vai passar seu Carnaval? Ainda não sei, por enquanto eu estou aqui no presente, curtindo o Festival de Verão nessa terra mágica que é Salvador e que eu amo Fica aí o convite para curtir o Carnaval de Salvador Já esteve aqui curtindo o Carnaval? Há muitos anos, quem sabe eu volto Quem sabe, né? E o que é que vem aí de trabalho? Você já pode falar alguma coisa? Férias, por enquanto férias Férias, estou feliz Para finalizar, só vou pedir para você mandar um beijo para os leitores do Ibaía, né? Um beijo a todos os leitores do Ibaía Bom Festival de Verão, bom Dia de Emanjá, bom Carnaval Até, axé!